E para o lixeiro? Eu não acredito. Ele excluiu a lixeira do chão. Ah, é só a tarde. Não, não é, não. E agora se é a parmegiana? Não é. Ô pai, não tinha no iniciar ela. Vai ser naquele meu computador. Você excluiu a lixeira. A lixeira não faz com a lixeira. Porque a lixeira você excluiu.